Estamos chegando em Rancharia. Hoje é dia 22 de outubro de 2023, é um domingo. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 28.588 habitantes. A Rancharia fica a aproximadamente 506 quilômetros da capital de São Paulo, 58 quilômetros de Presidente Prudente e 76 quilômetros de Assis. Ela tem como cidades vizinhas Paraguaçu Paulista, Bastos, João Ramalho, Parapuã, Baracai, Iepê e Martinópolis. O município é formado pela sede e pelos distritos de Agicê e Gardênia. O aniversário da cidade de Rancharia é dia 13 de junho e ela é uma cidade que tem o MIT. Ela é um município de interesse turístico. Já dá para ver a cidade daqui. A gente vai direto para o local que nós iremos almoçar, que é no Pesqueiro Vitória, aqui em Rancharia, na área rural. A cidade fica para o lado direito, o pesqueiro fica para o lado esquerdo. História da cidade, segundo o IBGE. No início de 1916, a estrada de ferro Sorocabana, atual FEPASA, que rumava as barrancas do Rio Paraná, construiu um acampamento de ranchos para os seus operários. Os feitores dos serviços de desmatamento diferenciavam este acampamento, o maior dentre os implantados, pela designação de rancharia. O uso frequente formalizou o nome da localidade. Logo mais, muitos sertanejos, dentre eles José Silva de Oliveira, Francisco Isidoro, José Custódio Dias de Araújo, Antônio Figueiredo, Antônio Palácio e Júlio Lucante, construíram as primeiras casas e dividiram as terras, marcando efetivamente o início da povoação. Passados alguns anos, foi criado o Distrito Policial e, posteriormente, elevado à categoria de município, em 5 de julho de 1935, desmembrando-se dos municípios de Paraguaçu e Papezal. Bora direto para o pesqueiro. A gente está com aquela fome, né, Cleiton? A gente está com fome. Nossa, a gente está com uma fome daquelas. Vamos almoçar primeiro, mostrar um pouquinho aqui da zona rural da cidade. E depois a gente entra aqui pelo portal e conhece a cidade direitinho. Mostra todo o nosso passeio pela cidade de Rancharia. São 5 quilômetros até o pesqueiro, 9 minutos. Chegamos aqui numa plaquinha pesqueiro. Olha lá, para a esquerda. Paisagem toda linda até agora, muito bonita. Outra plaquinha e mais uma ali na frente. Chegando. Chegamos. Parquinho excelente ali, olha só. Que show. Ali tem os patinhos. A gente está bem em cima aqui de uma ponte. São duas pontes e uma de carro. Mais longe ali eu mostro melhor. Olha lá que legal a ponte que a gente estava ali. Olha lá. Parquinho show de bola. Vários patinhos. Ali no lago. Pesqueiro. Panchonete. Pesca e Pag. Vitória. Chegou um suco de laranja natural. Geladinho. A gente vai tomar um suco de laranja. E mostrando aqui um pouquinho, que eles servem aqui a la carte filé de tilápia na telha. Há um molho chinês ou a parmegiana. Aí tem vários assados. Tem as porções. Olha lá. Tem as porções. Vários tipos de porção. Medalhão, costela, ceviche, sashimi. Tem de tudo aqui. Filé de tilápia, tem batatinha, provolone, leitoa. Muitas opções. Bebidas, cervejas, suco natural. Que é essencial para um calor. Está a quanto, Cleiton? 31, né? 31 graus. 31 graus com sensação térmica. 35, 36. Gostoso, né, amor? Calorzão de rancharia. Só na sombra aqui mesmo, para poder ficar tranquila. A gente está bem na frente do parquinho. Imagina a Ágata aqui. Ela ia se esbaldar. Chegou o nosso peixe aqui. Um pirão. Arroz. Salada. Feijão. Olha a cara desse feijão. Baixa aí, Cleiton, para mostrar. Olha isso, gente. Que delícia. Coloquei aqui o meu pratinho. Ansiosa aqui já para provar. O Cleiton, dá uma olhada. Já está mandando ver. Já tem tempinho já. É delicioso. Uma delícia, né? Bora lá. Bora provar essa maravilha. Gente, está uma delícia. Não vou resistir. Vou colocar mais um pouquinho. O Cleiton já repetiu. Isso aí se repetiu. É uma vez, duas, três. Quantas? Duas. Olha lá. Está bom demais da ponta. Só que é um gelado. Tudo delicioso. O peixe está maravilhoso. Esse molhinho aqui também, ó. Tudo de bom. Tudo bom, né? Perfeito. Repetindo aqui de novo o pirão. Não tem como. Não dá para resistir de jeito nenhum. É bom demais da conta. É cheio de peixe. Super gostoso. Aqui tem os patinhos. Olha lá que bonitinhos. Ali tem um dos lagos de pesca. Tem umas redes também. Um redário legal. Aqui o Cleiton falou que parece uma locomotiva. E parece realmente. Fizeram um formato de uma locomotiva. O brinquedo lá das crianças. Ali tem um ambiente que tem um telão. O restaurante tem muitas mesas. E o pessoal ficou escutando música no telão. Tem aqui o parquinho. Ali tem outro lago. Aqui funciona dois tipos de pescaria. A esportiva. E também pode levar o peixe. É tilápia. R$50,00. Tanto para um tipo de pesca como para o outro. Pode levar até 3,5 kg de tilápia. A pesca funciona assim. R$50,00 a pesca esportiva. E R$50,00 a pesca da tilápia. Até 3,5 kg. Você pode pescar e levar o peixe embora. Acho que eu expliquei direito. Acho que é isso mesmo. Muito bom. Gostei demais. O que você achou? Excelente. O atendimento. O espetacular. Nossa, o atendimento. Toda hora passava. Perguntava se estava precisando de alguma coisa. O pessoal parou de pescar. Acho que foi almoçar agora. Na hora que a gente chegou. A história aqui estava outra. O pessoal foi comer. E com razão, né? Nossa. Que comida gostosa, hein? Nossa senhora. Não tem nem o que você gosta. Você perguntava a mim o que era gostoso. Tudo. O arroz. O feijão. O feijão bem temperadinho. Nossa, delicioso. O pirão. A salada. A salada, ela veio recheada, né? Com palmito. Você viu ali o peixe pulando? Não vi. Veio com palmito, queijo, alface, tomate. Nossa senhora. Delicioso. E o peixe? O peixe gostoso. Estava muito bom mesmo. Delicioso. Delicioso. É diferente, né? Você comeu o peixe do pesqueiro e comeu o peixe que você comprou no mercado. Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, né? Nada a ver que é feito na hora, né? O sabor é outro. O sabor é outro. E eu achei a porção bem servida também. Muito. Nossa, sobrou comida demais, né? A gente vai levar para jantar lá em Iepê. Legal, gente. Nossa, sem palavras, viu? Rancharia. Parabéns pelo pesqueiro aqui, ó. Pesqueiro Vitória aqui na cidade de Rancharia. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita! Eita! Olha, interessante, parece que eles compreendem, né, Cleide? Olha lá, ó. Parece que eles entendem, eles vêm junto. Vamos passar pelo portal agora, que já mostra os supermercados, avenida, portal, o supermercado, fechado, que hoje é domingo. Aqui também tem o posto de combustível, a avenida. Colégio Alfa, ensino ângulo, mais um posto. Olha, Ipanema, é leite, né? É leite. Legal, bem grandão, né, Cleide? É, eu vou aqui. É. Antes de terminar o rodoviário. Aham. Chegando aqui na rodoviária, os ônibus, eles estacionam lá atrás, né? Essa daqui é a avenida Pedro de Toledo. Olá. A Unimar aqui, a universidade. Tinha uma escola de música logo ao lado. Cacau Show, Maria Morena. Cacau Show, Maria Morena, cosméticos, bonita, loja. Aqui a gente já vê aquele estilo de comércio, com carinha de prédio antigo. Tem outros ali, que mesmo antigo, ficaram bem modernos, né? Verdade, bastante comércio, né? Bastante. Bastante, ó. Essa daqui é toda de comércio, essa de baixo. Essa daqui e aquela dali, ó. Ao lado também é. Aqui tem a Magazine Luiza. Santander ali, Banco do Brasil ali. Moja sem. Moja sem. Moja sem. Olha o fórum. Esse prédio aí, pelo que parece, é a prefeitura. Lá em cima, ó, a prefeitura do município de Rancharia. Bem grandão. Essa é a esperança e caridade. Eu acho que tudo isso daqui deve fazer parte da Igreja Matriz. Olha lá, ó, tá vendo? Secretaria Paroquial. Eu acredito que esse prédio aí todo tem a ver com a Igreja Matriz. Na cidade. Essa daqui é a Igreja Matriz, aqui de Rancharia, Paróquia Santo Antônio. Ao lado ali tem um chafariz. O Corito. Hoje tá aquela tranquilidade. Tem uma cruz aqui. Santa Missões. Daqui a pouco eu vou lá ler direitinho. Tá aquela calma. Hoje é domingo. Uma tranquilidade. O sol, os passarinhos cantando. Aqui tem vários informativos referente à Praça Papa João Paulo II, Lions Club, Missão Jovem, remodelação da Praça Nova de Julho, cinquentenário, homenagem aos heróis rancharienses da Revolução Constitucionalista de 1932 e ao nordestino. Várias homenagens aqui. As santas missões de 4 a 21 de agosto de 1972. E aí tem a cruz. E aqui do lado tem também uma homenagem da comunidade ranchariense aos imigrantes japoneses. Centenário da imigração japonesa no Brasil. Ali tem mais uma. Pela comemoração do cinquentenário da imigração japonesa. O chafariz está com água, então ele não está em funcionamento no momento, mas com certeza ele não está desativado. Tem um monumento ali também, porém o pessoal está trabalhando ali. Então eu não vou incomodar. Uma árvore linda aqui. Bem ao lado da igreja. E aqui também, bem em cima de mim, aquelas que tem florzinha amarela. E aí, Pê, se for, me digam aí. Gente, como eu confundo o nome de árvore? Olha lá. É essa, né, Cleiton? Que está soltando as florzinhas amarelas. É. Ô, Cleiton, essa daqui já sabe se é IP? Não sei. Eu não acho muito de água, né, não. Um dia a gente aprende, não é possível. Igreja matriz está aqui. A lateral dela. Aqui está a caixa econômica. E agora a gente vai seguir para conhecer um pouco mais aqui da cidade de Rancharia. Praça bem bonita, né? Praça da Igreja Matriz. Olha que legal. Olha que legal. Camarão bem bonito. Camarão bem bonito. O sino da igreja. Essa daqui é a Avenida Dom Pedro II. Bradesco aqui. Toda de comércio, né, Cleiton? Pelo menos essa parte aqui de cima, né? Lá embaixo, eu não sei. Mas eu acho que é a de ser. Creio que seja de comércio toda ela. Gente, a gente está até passando mal com o calor. Calor demais. Está muito quente. Está 36 graus agora, nesse momento. Cleiton, não sei nem a sensação térmica, quanto está. Mas eu e o Cleiton acabamos de esvaziar duas garrafinhas de água, não foi? Foi. Rapidinho. Jesus amado. Hoje está quente. Sem bairro de Deus. Ministério Belém. Belém. Bem arborizado aqui também, né? Sim. É, dá a impressão que é uma loja maçônica. Acredito que sim. Aqui é o outro lado da rodoviária. A gente passou pelo lado de lá. É, peraí. Aqui é o outro lado da rodoviária. Chegamos aqui no Parque Municipal de Rancharia. O Cleiton já está me procurando água. Gente do céu, não tem fim não. Porque está bem quente, a gente já tomou tanta água. Parquinho. Para a criançada. Aquele som que eu amo. Que delícia aqui, né? Bosque da Criança Ecológica. Cantinho do piquenique. Ali tem várias mudas. Aqui tem um palco. Arquibancada aqui. Tem refletor. Aqui outro refletor. Ali tem academia ao ar livre. E a gente está achando que para cá são os banheiros. Academia ao ar livre. Banheiros. Usei o banheiro. Estava limpo. Pelo menos um deles que eu usei, né? Porque são vários. Aqui aquele exercício de idosos. Olhando de novo ali as mudinhas. Tem várias mudinhas. Vai encher de novo? Vou. A água está tão geladinha, tão gostosa. Aqui tem o centro de educação ambiental. Tem umas plantinhas. Que foram plantadas ali nas gafas pet. E um formato que... De irrigação, né? Um formato que eles agoam. Que é bem interessante. Bem legal. Colégio Objetivo. O NIP ensina a distância. Aqui tem o centro espírita. Alan Kardec. Rádio difusora de rancharia. Passando aqui pelo CAPES. Nossa, quanta árvore. Quanta árvore. Praticamente fica em cima dos carros, né? É isso mesmo. Aqui fica o hospital. Laboratório aqui do lado. Farmácia, policlínica. Pronto-socorro também aqui, por oeste. Pronto-socorro. Olha lá a capela. Eita, que limpar aqui deve ser uma delícia, né? Olá, Francisco Franco. Casa das meninas. Eu vi uma atriz falando numa entrevista bem assim, bem interessante. Falando que ela tinha uma árvore com essas flores que caem, né? Bem no quintal dela, assim. Uma árvore só. E que essas flores caíam da árvore. E pra ela era uma terapia. Ela amava. E uma colega dela chegou lá na casa dela e falou assim, Nossa, você tem uma árvore. Que trabalheira. Eu não teria essa paciência de ter uma árvore pra ficar limpando folha. Por que você não tira ela daí? Aí ela pegou e respondeu assim, Olha que interessante o seu jeito de pensar. E olha a diferença do meu jeito de pensar. Essa árvore, ela dá essas flores uma vez ao ano. Eu passo o ano inteirinho aguardando que ela floresça. A maior alegria da minha vida é pisar os meus pés nesse tapete de folhas. Cada um tem o seu jeito de pensar. Aqui tem uma escola estadual. Dom Antônio José dos Santos. A Biblioteca Pública Municipal Castro Alves. Chegamos aqui bem na frente da antiga estação ferroviária. EFS, ali na sigla já. Bem bonito o portal aqui da antiga estação. Tá fechado nesse momento, né? Fechado. Talvez eles estejam utilizando para algo. É. Porque tá bem conservadinha. Verdade. Não é? É. Comércio aqui na frente da antiga estação ferroviária. Então, vamos lá. Posto de combustível, ali tem a Igreja Mundial, dá pra ver a torre da igreja daqui, né? Chegamos aqui na Praça do Coreto, cadê o Coreto? Não tem? Não vi, mas o nome é esse, Praça do Coreto. É porque ali tem uma igreja. Mas será que é por isso? Talvez seja. Essa daqui é a Praça do Coreto. Ela fica aqui bem pertinho da Capela Nossa Senhora Aparecida. Aqui do lado da capela tem uma gruta. Vou colocar o celular aqui dentro, pra mostrar melhor. Aqui tem uma escola. Passando por uma escola. Na mesma rua que a gente tá vindo ali da capela. E aqui também pareceu uma, né? Aqui é na direita, né? Congregação Cristã no Brasil. Aqui parece também ser mais uma escola. Mais tanta escola aqui nessa rua. E aqui é a outra escola municipal. Nossa, muitas escolas numa rua só. Aqui ficam os correios. Aqui ficam os correios. Polícia militar. Passando aqui pela delegacia de polícia. Tem uma paróquia que eu não consegui mostrar. Passar um pouquinho rápido. Passar um pouquinho rápido. Loucas de supermercados. Aqui em cima tem um ponto de futebol. Paralelo aqui com a rua Jorge Custódio de Souza. Cortinho da Etec. Cortinho da Etec. Olha que verde lindo aqui. Chegando aqui no cemitério da cidade. Cemitério de Rancharia. Passando aqui pela Câmara Municipal da cidade. E tem mais um mercado. Passando aqui pela Cooperbota. Cativa, loja agropecuária. Recado. Ali tem a cooperativa Caçul. Box aqui do lado. Placa preta. Sol do oeste. Olha! É sol mesmo! Nossa, plaquinha preta. Sol do oeste, gente. É muito sol. É um sol pra cada pessoa. Tô com a cabeça aqui doendo. Doendo mesmo. Peço até desculpas. Se a gente não mostrou o suficiente. Espero que tenhamos mostrado. Mas caso a gente não tenha mostrado, coloquem nos comentários, por favor. A gente fez menos zigue-zagues do que costumo fazer. Tô com bastante dor de cabeça, porque tá muito calor. Eu amo rancharia. Tá muito quente, de verdade. Os celulares, quando a gente tá gravando. Quando tá muito quente, eles ficam travando, né, Cleiton? Aí trava, 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 trava. É um pouquinho difícil de trabalhar com o calor. Aqui tem um monumento maçônico, que a gente tá passando por ele agora. E agora a gente vai dar um pulo lá no balneário. Vai que a gente cai na água. Quatorze minutos até o balneário, são quinze quilômetros. Já tem a informação aqui, quinhentos metros. Balneário. Retreiro ali, balneário. Balneário Municipal de Rancharia, sejam bem-vindos. Aqui não tem ninguém nesse momento. Lembrando que hoje é domingo e agora são dezesseis e vinte e três. Que informa sobre um restaurante. Restaurante e lanchonete. Tô achando que não estão funcionando, né? Que não tem nenhum carro na frente. Os bois. Aqui já tá informando que é proibido o uso de som automotivo. E eu já tô ouvindo o som, você também tá? Tem uma gruta ali. Ah é, tem uma gruta, é verdade. Tem uns quiosques, tem muita gente dentro da água. Aí depois consegue voltar? Aí a gente para um pouquinho pra colocar os pés na água também. E vários quiosques e todos ocupados, né? Bastante gente por aqui. Olha lá. Pessoal nadando, pessoal jogando vôlei. Gostoso, hein? Olha lá o pessoal de lancha, né? Os cachorrinhos brincando ali. A gente não vai mais próximo porque tem som. E aí se a gente filmar o som, o YouTube corta. Não pode filmar o som e deixar porque dá direitos autorais. Tá vendo? Porque por mais que eles coloquem aqui não pode, né? Mas não adianta. Então... É jet ski ali. É jet ski? É jet ski lá. Jet ski. E o barco ali do lado. Olha que delícia! É bom demais, hein? Que gostosura! Não tem como informar o valor porque não tinha ninguém lá na portaria. E não vimos nenhum valor lá sendo informado. Então eu acredito que seja gratuito mesmo. É um balneário municipal. Achei esse balneário, nota? Mil. Não sei informar sobre banheiros. Mas quando tem muita gente, normalmente não fica muito fácil. E aqui também, ó, tem um restaurante. Tá vendo aqui, ó, terceira casinha de banheiro já. Olha lá, mais um monte, ó. Tem bastante banheira. Uhum. Balneário de rancharia. Até a barraca eles colocaram ali. Se brincar, dormiram por aqui, né? E ali também tem as pedalinhas. É, tem como parar ali na frente da gruta. Aqui do lado do balneário, tem uma gruta. Paróquia Santo Antônio. Tem os horários de missa. E o atendimento da secretaria. O atendimento da gruta. Aqui da Escola Antônio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ele, ó, e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A gente vê que tem pedalinhos também. A gruta é linda, Cleiton. Agora sim, vai dar pra ver a natureza que tem aqui. Acredito que agora vai dar certinho. Olha lá. É muito lindo o verde daqui. Muito lindo. É porque com o sol batendo na frente, aí não dá pra ver tão bem. Não fui mais próximo da água, porque é bastante som por lá. Não fui mais próximo da água. Não fui mais próximo da água. Balneário Municipal de Rancharia. Volte sempre boa viagem. Muito bom. Tá de parabéns, balneário excelente. Muito bom mesmo. Essa questão do som não tem jeito, né? As pessoas gostam mesmo do som e estão na hora de lazer delas. Ó, balneário. Muito legal. Gostei demais. Gostei demais. Se eu tivesse com menos dor de cabeça, eu tinha curtido mais. Não é? Se o calor não tivesse tão grande, eu tinha curtido mais um pouco. Mas tá bom. Tá ótimo. Gratidão a Deus por ter conhecido mais uma cidade. Agora nós estamos saindo de rancharia e indo para a IEP. Tchau, tchau. 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 Obrigado.